Batei no medo, chegou mais cedo Me trouxe flores, jurou amores E disse que ia mudar, me disse que ia mudar Me abraçou, chamou de amor Foi carinhoso, beijou gostoso E eu gostei, e eu gostei Mas se for pra brigar, prefiro tá sozinha Se for continuar, melhor andar na linha Se não cai fora, se não cai fora Parece que mudou, já deu pra perceber Até me elogiou, vai chover Tá amoroso, tá carinhoso Eu não reconheço você Tá com medinho de me perder Tá com medinho de me perder Melhor mudar se não você vai ver Melhor mudar se não vou te esquecer Tá com medinho de me perder Melhor mudar se não você vai ver Melhor mudar se não vou te esquecer Pra sempre Bateu o medo, chegou mais cedo Me trouxe flores, jurou amores Me disse que ia mudar Me disse que ia mudar Me abraçou, chamou de amor Foi carinhoso, beijou gostoso E eu gostei, e eu gostei Mas se for pra brigar, prefiro tá sozinha Se for continuar, melhor andar na linha Se não cai fora, se não cai fora Parece que mudou, já deu pra perceber Até me elogiou, vai chover Tá amoroso, tá carinhoso Eu não reconheço você Tá com medinho de me perder Tá com medinho de me perder Melhor mudar, se não você vai ver Melhor mudar, se não vou te esquecer Tá com medinho de me perder Melhor mudar, se não você vai ver Melhor mudar, se não vou te esquecer Tá com medinho de me perder Melhor mudar, se não você vai ver Melhor mudar, se não vou te esquecer Tá com medinho de me perder Tá com medinho de me perder Tá com medinho de me perder Melhor mudar, se não você vai ver Melhor mudar, se não vou te esquecer Pra sempre Pra sempre